Pô, professor, passou um exercício legal. Quantas vezes você fez? Ah, eu fiz... Ah, tá. Caiu uma moeda aqui. 25 centavos, ainda existe essa moeda? Não foi culpa minha dessa vez, hein? Fala, pessoal! Professor Damir aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o dedo número 4, que é o nosso dedo mais fraquinho. Então eu vou mostrar um exercício, né? Um ou dois exercícios para vocês poderem trabalhar o fortalecimento desse dedo. Porque ele é importante, né? Não adianta a gente trabalhar só com os três dedos e o 4 ficar de fora. Então muita gente me fala, professor, meu dedo 4 não obedece e tal. Então vamos fazer devagarinho, tá? Eu vou passar aqui para vocês um exercício de repetição primeiro. Repetição, eu vou colocar o dedo 3, né? Na casa 3 da quarta corda. E vou manter ele preso. E automaticamente eu vou trabalhar o dedo 4 repetindo. Tá vendo? Com o dedo 3 eu fico fixo. E o dedo 4 fica martelando, ó. Você pode fazer quantas vezes você quiser. E vai descendo, né? Cada corda, ó. No início, talvez ele saia assim, tá? E não tem problema, ó. Tá vendo? Mastigado. Por quê? Ainda ele tá sem força, né? Então se sair assim, não se preocupe, tá? Depois você vai descendo as cordas. Pode fazer mais lentamente também. Sempre que puder, alternando a palheta, tá gente? Aí faço na corda 1 também. Como eu disse, se sair assim, ó. Continua, vai embora. Aí você sobe fazendo o mesmo esquema, tá? De repetição. Isso daí se você gastar, sei lá, 1 minuto ou 2 minutos por dia, antes dos seus, né? Junto com os seus exercícios, daí vai te ajudar muito, tá? Um outro exercício bacana que eu criei aqui foi fazer a letra X com esses dois dedos só. Então vou fazer, ó. Dedo 3, dedo 4. Aí eu desço 3 e desço 4, ó. Depois subo. E vou fazendo esse movimento aqui, ó. Na corda 4 e na corda 3. Depois na corda 2 e na corda 3. Ó. Depois eu desço. Aí você vai desenvolvendo isso. Então são exercícios simples, mas que dão um belo de um resultado, tá? Isso aqui é pra fazer diariamente, gente. Porque eu com mais de 30 anos de música ainda, eu faço exercício de digitação. Os exercícios mais simples têm que ser feitos também, tá? Então vou passar mais uma vez aqui, ó. Exercício em X, hein? Ó. Não adianta. Não adianta se enganar. Fazer 2, 3, 4 vezes que isso aí não dá resultado, tá? Então façam bastante que isso aqui você vai começar a sentir o desenvolvimento, sentir que tá soltando os dedos, tá? Então é mais um exercício aí pra vocês poderem se divertir e não deixar de fazer, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir aí, que é importante. E quem não se inscreveu ainda no meu canal, dá aquela força lá, valeu? Forte abraço, até mais.